O crime aconteceu por volta das 16 horas de quinta-feira, nesta barbearia, localizada na 12ª Rua do bairro Borremédio, esquina com a Travessa João Pessoa. Segundo testemunhas, o jovem, identificado como João Vitor, estava no estabelecimento quando foi surpreendido pelo atirador, que chegou de moto. Sem chance de defesa, João Vitor foi atingido na região da cabeça. Segundo apurou a equipe da Delegacia de Homicídios, o barbeiro estava atendendo a um outro cliente quando se assustou com os disparos e acabou dando um corte na mão do cliente, mas sem gravidade. Marcas dos projéteis foram encontrados nos móveis da barbearia. No momento, nós recebemos um informe por volta das 16h15, né, a respeito dessa tentativa de homicídio, em que um jovem, portando uma camisa azul, teria adentrado aqui nessa barbearia e alvejado a vítima, né. Não foi possível apurar mais detalhes em relação a uma possível discussão ou coisa parecida? Seria uma tentativa de execução mesmo? Exato. Tem características de execução. A equipe, inclusive, continua no local realizando os levantamentos nesse momento. O delegado ouviu algumas testemunhas ainda no local e iniciou as investigações. João Vitor ainda chegou a ser socorrido para o hospital regional, mas não resistiu aos ferimentos e morreu ao dar entrada. A polícia apura a autoria e a motivação do crime, que teve característica de execução. Inclusive, a vida pregressa da vítima também deverá ser levantada para apurar eventuais ações que possam explicar o caso. Qualquer informação pode ser repassada pelo Disque Denúncia. A população também pode servir para auxiliar o trabalho policial, né, via 181, de forma sem se identificar, de forma segura, ou se dirigir na delegacia de homicídios, que também será atendida.